Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Avon que a gente vai falar são as novas cores do esmalte cola trend pra coleção Pride. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de tipo de conteúdo, tá? Então eles fizeram aí, more, seis cores que eu vou mostrar pra vocês agora. Temos, gente, o amarelo, tá? Que ele é aquele amarelo clássico, apesar de amarelo ser uma cor vibrante, esse esmalte não é muito chequei, tá? Mas claro, estamos falando aí de um amarelo. Temos aí um laranja, tá? Que tá neste dedo aqui que eu estou usando. É aquele laranja clássico também, não é muito diferente. Temos o magenta, ele tá aqui, ó, no meu dedo. Ele é um rosa, ele tem um brilho, gente, muito bonito, tá? Um brilho bem perolado. Temos o verde, tá? Tá aqui neste meu dedo. Então, ele não é um verde muito aberto, tá, gente? Ele é até um pouquinho mais fechado, como dá pra ver. Ó, um verdinho mais floresta. Temos aí o roxo, que tá aqui neste dedinho. É aquele roxo clássico, não é muito chequei, tá? E ele tem bastante brilho, gente. O efeito dele é muito bonito. Temos aí o azul. Esse azul, gente, tá aqui no meu dedinho, ele é bem brilhante. É um azul um pouco mais escuro e lembra muito um céu à noite estrelado, gente. É muito lindo esse azul, eu amei ele muito. Bom, gente, essa coleção do esmalte Colo Trend é uma edição limitada e ela tem uma embalagem diferente, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Bom, amores, aqui pra vocês verem, né? Tem aquela embalagem da Colo Trend clássica, mas aqui, ó, a gente tem um arco-íris, pra ver que é da coleção, tá? Ó, pra vocês verem as cores. Magenta, amarelo, laranja, o verde, o azul e o roxo. Bom, então, essas eram essas seis cores, né, pra essa coleção. Não fizeram todas as cores do arco-íris, né, gente? Temos dois tipos de acabamento também. Amarelo, laranja e verde tem o acabamento cremoso, tá? Então, essas três cores aqui, ó, são esmaltes cremosos. Então, ele tem aquele brilho natural do esmalte, mas não tem pedaços de brilho, tá? O roxo, o magenta e o azul, né, que esse magenta é rosa, ele tem pedaços de brilho. Ele tem um acabamento diferente que é o acabamento brilhante. Então, ele tem pedacinhos de brilho, tá? Mas não afetou em nada aí na qualidade do esmalte, gente. Mas tem um efeito bem bonito que eu amei. Aqui na minha unha eu apliquei duas camadas cada, né, que fiz um mesclado com todas as cores. Dá pra você usar sem misturado, só um ou só outro. Mas eu vou mostrar pra vocês, gente, a diferença de cada uma das cores pra uma camada, pra duas, ok? Tchau, tchau! Bom, gente, já falei com vocês várias vezes do esmalte Colo Trend, já nem sei quantas vezes, mas só pra recapitular, né? Ele é um esmalte que tem cobertura uniforme, algumas cores faz diferença, outras não, ok? Ele seca em seis minutos, segundo a dona Avon. Algumas cores eu sinto que seca mais rápido, outras demora um pouquinho mais, tá? É, nunca sei também porquê, mas é um esmalte que costuma não demorar a secar muito na minha unha, que eu não tenho paciência. É, ele tem também a Fórmula 5 Free. Bom, amores, eu amei demais essa coleção, tá? Eu gosto muito do esmalte Colo Trend da dona Avon, mas esses esmaltes estão com efeito lindo, gente. Principalmente o roxo, o azul e o rosa estão lindíssimos, tá? Eu amei muito o efeito dele. Eu gostei muito, muito do amarelo, do laranja e do verde. Inclusive, eu amei fazer essa misturinha aqui e usar misturado como eu fiz, tá? Cada unha, uma cor. Eu também amo usar assim, certo? Amei demais, tá? Então, fizeram aí cores vibrantes, né, gente? Cores bonitas. Eu amei muito essa coleção, muito, muito mesmo. Bom, esses esmaltes aqui, meu namoros, vem cada um com 7ml no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é o valor de lançamento dessa coleção, que é uma edição limitada, certo? Cada esmalte tá custando R$4,99, ok? Tá tendo uma promoção que você compra 2 por R$4,39, tá? Mas, gente, eu amei demais, tá muito lindo. Esse roxo, este magenta, este azul tem um efeito lindo, gente. Esse azul, então, nossa, eu amei ele demais. Eu amo azul, esmalte azul, principalmente assim. E temos aí o amarelo, o aranjo e o verde, que eu também amei muito. Não esquece de deixar aqui nos comentários a cor que você mais gostou. E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, ter novas gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada! Beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!